Ó, vamos lá, a gente passou por isso, mas aqui é a linha espacial posterior em ação. Então, dos dedos dos pés, passa por toda a faça plantar, né, e termina na faça epicraniana. Beleza? Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu quero que vocês imaginem o seguinte, eu vou desenhar aqui agora, vou deixar desenhado um barquinho. Então, ó, vamos pensar da seguinte maneira, é um barco, não está, por exemplo, um barco, mas é um barquinho, tá? E aqui eu vou desenhar o nosso corpo. Beleza? Então, o nosso corpo, ele é um barco à vela, tá? Quando a gente está caminhando, toda a linha superficial posterior está sustentando o nosso corpo, está tracionando da cabeça aos pés. Então, toda a cadeia posterior está inserida aqui. Então, guarda essa imagem. O que seria aqui? Quando, na ideia do barco à vela? Linha superficial posterior. Porque se o vento bater e só levar o barco para frente e o veleiro aqui atrás não segurar, o barco só vai. O barco nunca vai ser freado. O barco precisa ser freado também, porque se bater um vento muito forte, o barco vai embora. É a mesma coisa com o nosso corpo. Então, eu estou caminhando, a minha linha superficial posterior está sustentando o meu corpo na posição vertical, fazendo uma pressão da cabeça para baixo. Beleza? Então, é uma linha que conecta e protege toda a cadeia posterior. Ela limita os movimentos de flexão e controla os movimentos de extensão. Por que ela limita os movimentos de flexão e controla a extensão? Se ela não controlasse a extensão, a gente ia ficar em hiper-extensão o tempo todo. Ia andar todo mundo assim, em hiper-extensão. Certo? E ela também limita a flexão, porque senão eu ia andar o tempo todo aqui. Então, ela é um trabalho de frenagem. E ela é dividida em duas partes, assim como a anterior também é. Ela é dividida dos dedos e dos pés até o joelho, certo? E do joelho até a cabeça. Lembrando que ela é uma linha dupla. Temos duas linhas. Repara aqui no vídeo. Lado direito e lado esquerdo. E é uma linha com forte evidência no plano sagital. Beleza? Por que? Flexão e extensão. Tá bom? Vamos traçar a linha rapidinho aqui. Então, a gente está pegando a fáscia epicraniana, certo? Estamos descendo lá para os extensores do pescoço, eretores da coluna. Duas linhas, como foi falado. Certo? Os paravertebrais, ligamento sacro-tuberal duplo aqui também. Os isquios tibiais, gastroquinêmios e sólios, tendão calcâneo, arco plantar e os flexores dos dedos. Essa é a linha superficial posterior. Beleza? Por que eu comecei o nosso trabalho falando dos pés? Olha aí, olha o arco plantar aqui. Então, qualquer disfunção que vocês estiverem na fáscia plantar, já vai acarretar aqui. Quando a pessoa tem uma disfunção no pé, e aí que é um ponto importante que eu falei para vocês do atleta que eu tive lá com uma lesão no adutor, por avulsão, com uma dor no trapézio, que a gente abrangeu a linha espiral, é a mesma coisa aqui. Eu estou tendo um caso recentemente, de umas duas semanas para cá, de uma aluna minha, já um pouco mais de idade, que ela está com início de facite plantar e incomoda muito a facite plantar. Porém, ela chegou para mim, Vinícius, eu estou com uma dor muito, muito forte nos extensores do pescoço e nos meus paravertebrais. E a gente foi conversando, ela fez sessonância, ela fez vários exames com a parte físico, pilates e não melhorava. E eu fui percebendo nessas ativações que a gente fazia com ela, que ela perdia muito. Na hora que ela ficava, o pé dela é chato, na hora que ela massagiava a bolinha com o pé, ela já arrepiava inteira. Eu falava assim para ela, Sandra, está doendo o seu pé? Vinícius, parece que está com espinho no meu pé. Aí eu falei assim, bom, ou vai ser esporão, ou vai ser uma facite plantar. Vamos analisar. Facite plantar, a gente foi fazendo o quê? Os trabalhos de garra, com a toalhinha, os trabalhos de liberação com a garrafa de água, os trabalhos com a bolinha. A gente foi fazendo esse trabalho, foi aliviando. E automaticamente, indo aliviando essa parte dela, ela falou assim para mim, Vinícius, começou a dissipar as dores. Eu falei assim para ela, Sandra, dissipou para onde? Você está ainda na linha superficial posterior, imaginei na minha cabeça, né? Ou será que já foi para a anterior? Vinícius, agora está nos meus estibiais. Aí eu falei assim, beleza, vamos fazer o teste do cookie bridge? Galera, eu fiz o teste do cookie bridge com ela, foi batata. Na hora que ela subiu, ela fez a extensão de quadril, na hora, câmbio na posterior. Eu falei assim, caramba, cara, a linha superficial posterior dela está com problema, né? Resumindo o vigário, o que aconteceu? A facite plantar, que ela já tinha há muito tempo, ela é alunomia desde janeiro, ela já tinha essa facite, por quê? Hoje ela é aposentada, só que ela era empresária e ela ficava o dia inteiro de sapato de salto. Ou seja, ela ficando em trabalho, ficando nessa posição de flexão plantar o tempo todo, hiperativação das panturrilhas dela, né? O que aconteceu? Inibiu totalmente o arco plantar dela, né? E como ela fica já nesse movimento de hiperextensão aqui, desculpa, de posição de flexão plantar, o que acontece? Uma hiperativação das panturrilhas já descarretou toda a linha superficial posterior. Aqui, a gente não vê que o tendão calcânio, que o tendão calcânio e os gastroquinemios fazem parte da linha superficial posterior, né? Então, isso foi acarretando uma disfunção nela, né? E ela foi me relatando isso, eu fui anotando. Então, basicamente aí, com 3, 4 semanas de trabalho de liberação do arco plantar, do trabalho de garra, do trabalho de gelo nos pés, as dores foram dissipando, certo? E eu já não senti mais dores e incômodos em nenhuma região da linha superficial posterior, apenas no arco plantar, né? Então, o que acontece? Ela é uma aluna que eu obrigo ela a treinar descalça, tá? Ela é uma aluna que, nesse primeiro momento, a gente tirou movimentos de impacto, ela não faz trabalhos pliométricos, tá? A gente trabalha muito a ideia com ela de contato rápido com o chão. Então, por exemplo, imagina um disquinho aqui no chão. Esse trabalho de dentro, dentro, fora, fora. Pra quê? Já pra ela ir ativando, de novo, essa região do arco plantar dela, tanto de maneira lateral, dentro do plano frontal, quanto de maneira frente e trás, no plano sagital. E aí, a gente pode brincar dentro do plano transverso, a gente vai brincando nessa ideia, né? Então, quando eu falo isso pra vocês, né? Eu tava conversando, esse dia pra trás, também, com uma aluna nossa, também, da POS, que a gente vai começar a fazer um trabalho agora, semana que vem, com ela. Ela teve uma lesão, se eu não me engano, foi no Pessoas. Ela é bodybuilder e ela teve uma lesão. E a gente vai começar a trabalhar isso agora em cima das linhas funcionais, né? Então, vamos lá, vamos analisar. Comece a analisar, sai um pouco da avaliação que vocês já conhecem e comece a enxergar o corpo humano dessa maneira, de trilhos anatômicos. Se a pessoa tá com uma dor, como eu falei no Pessoas, vamos imaginar. Bom, Pessoas tá na onde? Pessoas tá na linha anterior, certo? Mas ele tá só na linha anterior? Ele pode estar, por exemplo, na linha espiral, na linha funcional? Vai analisando os trilhos anatômicos e vai brincando com o aluno de vocês, pra realmente descobrir até que ponto que a gente pode estar com os trilhos anatômicos. Então, passamos aí pra vocês a linha superficial posterior, beleza? Vamos passar pra linha superficial anterior. É o mesmo esquema da LSP, né? Ela é uma linha também de conexão e proteção de toda a cadeia anterior, tá? Ela é dividida em duas partes, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. E, desculpa, da pélvica até a cabeça. Temos também duas LSA, né? E com forte evidência no plano sagital. E aí, então, a LSA, né? Ela começa os processos mastóides, ternocleidomastóide, face external, reto abdominal, quadríceps, patela, tibial anterior e extensores do dedo. Então, também, dê uma ênfase também na linha superficial anterior, porque passa a tibial anterior, tá? Então, lembra que eu falei pra vocês? Aqui, ó, LSP e aqui, no barco à vela, é a LSA. E aqui, ó, é a mesma coisa. Se a gente for pegar o desenho aqui, ó, o que que tá pegando aqui? Externocleidomastóide aqui, certo? Aqui, toda a fáscia external. Então, aqui, a fáscia external, certo? E o reto abdominal aqui, ó. Então, quando eu tô brincando dessa maneira, eu tô caminhando, eu tô voltando. É um barco à vela, é um total equilíbrio. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.